Fala aí pessoal a todos que acompanham meus vídeos seja todos bem-vindos e vamos atualizar os dados do gigante açude castanhão hoje 28 de março de 2024 e vamos aos dados pessoal nas últimas 24 horas o reservatório aumentou 14 centímetros e hoje está na cota 89 no centímetro 23 que aumenta em pessoal que aumento graças a deus 14 centímetros o acúmulo total em 2024 é de 1 metro e 78 centímetros logo logo se deus quiser nós chegaremos a 2 metros a capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos e o seu volume hoje é de 1 bilhão 800 milhões 286 mil metros cúbicos isso representa um percentual de 26,86 centímetros graças a deus o açude castanhão está aumentando gente tivemos boi chuva né na região de jaguaribara e com isso o aumento de 14 centímetros foi muito bom muito bom mesmo pessoal com a tua vazão do castanhão para o rio jaguaribe é de 2 mil 466 litros por segundo e para o eb castanhão 8 mil 261 litros por segundo para alcançar a cota 94.5 é preciso que o castanhão aumente 5 metros e 27 centímetros na verdade estamos no mês de abril não é muito bom de chuva mas se deus quiser iremos alcançar a essa cota quero desejar a todos uma boa semana semana santa hoje quinta-feira uma boa páscoa a todos que deus abençoe sempre vou estar deixando aí para vocês na tela o número do pix caso vocês queiram ajudar o canal quem puder ajudar ajuda quem não puder a gente fica feliz do mesmo jeito certo pessoal fica na paz que deus abençoe a todos vocês aí e nós aqui para que continuaremos fazendo esses vídeos comentando esses dados do açude castanhão um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu